Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. O pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro, foi antecipado para este sábado 10 de junho. O saque estava previsto inicialmente para ser pago no dia 16 de junho. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, mais de 7 milhões e meio de brasileiros têm direito ao saque a partir deste mês. e o valor passa de mais de 10 bilhões e 900 milhões de reais. De acordo com a Lei 13.446, de 25 de maio de 2017, o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta inativa, estando ou não fora do regime do FGTS, respeitando o calendário publicado pela Caixa Econômica Federal.